Tenho tanta sorte de ter uma irmã! Tenho mesmo! Finalmente, estamos fazendo um piquenique! Sim, gostei muito daqui! E os caras são uns fofos! Vamos jogar um jogo! Essa é uma boa ideia! Ops! Minha vez! Feche os olhos! Ai! Essa não é uma uva! Isso é um bife! Isso não é justo! Eu tenho muita coisa pra te contar! Teve um acidente ridículo no trabalho! Escuta, a chaleira quebrou e todo mundo teve que correr para a cafeteira do outro lado da rua quando eu tinha acabado de trazer uma garrafa térmica! Você consegue imaginar isso? Sim, muito bem, irmã! É isso que eu tô dizendo! Isso é básico! Eu terminei todos os meus relatórios em 10 minutos! Não demorei apenas 5 minutos! E aí? Teve outra história engraçada! Vai durar pra sempre! Tenha uma ideia! Está quente! Isso é cruel! Mas engraçado! Pega! Oh! Não foi por querer! Tente bater mais forte! Ah! Você tá brincando comigo? Agora é sua vez de correr, querida! Ah! Isso dói! Ai! Carol, sinto muito! Bola mazinha! Estou indo muito bem! O novo trabalho é ótimo! Estou feliz por você! E a sua irmã! Vicky! Ela está aqui! Veja! Rapazes! Quem é essa? Oi, papai! Nós te amamos! Nós sentimos falta de você! Você deve estar cansado de viver! Mas esse é o papai! E esta é minha vida pessoal! Entendeu? A água está perfeita! Lá lá lá! Você tem um irmão? Compartilhe suas histórias engraçadas nos comentários abaixo desse vídeo! E aí! Cadê a água? Vicky! Você sabe o que aconteceu com a nossa água? Vicky! Isso é estranho! Está tudo bem! São apenas procedimentos normais! Ai! Você fez isso? Bem, espere, irmã! Agora eu vou ensinar a ela! Deixe o gel de banho absorver bem! Corra, Vicky! Corra! Ela está atrasada de novo! E aqui está o táxi! Espere um pouco! Minha irmã está chegando! Onde ela está? Quanto falta? Tempo é dinheiro! Cinco minutos! O que é isso? Peguei um táxi para nós! Oh! Espere um segundo! Vamos lá! Que meme engraçado! Vicky, por que essa sala está tão bagunçada? Quando você vai colocar suas coisas no armário? Você tem algum problema com elas? O apartamento tem que ficar limpo! Posso fazer o que eu quiser com as minhas coisas! Nossa! Que garota nojenta! Agora eu vou te ensinar como manter seu espaço limpo! Assim é bem melhor! Carol! Onde estão minhas roupas? Eu as coloquei no lugar delas! Onde você deixou minhas coisas? Cadê? Olhe pela janela e você verá! Tá falando sério? Com certeza! Quais as suas novidades? Uau! Vicky! Olha esse livro que eu achei! Vamos ler juntas? Tire isso de perto de mim e me deixe em paz! Como quiser! Esse é o meu sofá, irmãzinha! Tchau, tchau! Vamos ver se Carol tem algo interessante aqui! Eu sou uma senhora! Isso não vai servir! Uau! Cores bonitas! Oi! Hello! Eles são perfeitos! Ela tem um vestido novo! É tão bonito! Fica melhor em mim! Ah não! Isso não! O que eu faço agora? Não parece muito bom! Isso não está nada bom! Ela nem vai notar! O que você está fazendo aqui? Já vou embora! Saia! Esse é o meu guarda-roupa! O que eu vou vestir para o meu encontro? Claro! Meu vestido novo! O que aconteceu com ele? Vicky! Você está morta! Inspire! Expire! A vida é maravilhosa! Um! Dois! Três! Sem esportes! Não me sinto livre! Se acalme, Carol! Continue meditando! Bem, já chega! Assim é melhor! Ei! Isso não é justo! Inspire! Respire! Oh! Estou tão cansada! Mas eu comprei tantas coisas! Tampas perfumes! E também uma bolsa! Este shopping é um verdadeiro sucesso! Você comprou alguma coisa para mim? Para você? Hum! Comprei para você este top estiloso! Isso é só um saco plástico! Acho que fica bem em você! Ha 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 ha! E também serve muito bem! Ótimo! Meu cabelo está quase pronto! Há apenas um toque final! Vou adicionar um pouco de volume! Hum! Carol está se preparando para um encontro! Eu deveria ajudar ela! Aqui está a irmã! Agora está tudo perfeito! Ai! Por quê? Continue dormindo, Carol! Vai ser divertido! Mais um pouco! Acorda! Onde estou? O quê? Por que tem tanto pão? Vê que vai ter troco! Então... Não sobrou nenhum pó! Vicky! Você se importa de me ajudar na limpeza? Não vê que eu estou ocupada? Só um pouquinho! Não quero! Onde está nossa tabela de tarefas domésticas? Veja! Que isso? Nada! Está vendo? Eu tenho que descansar! É a sua vez! Tudo bem! Eu tenho que dar comida para o gato! Ah! Bom... Devo continuar a cumprir o meu dever! Você gostou do nosso vídeo? Então curta! Se inscreva no canal! E não se esqueça de clicar no sininho! Se inscreva no nosso canal! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.